Música O programa Minha Casa Minha Vida foi o maior programa habitacional já criado no Brasil. O projeto já entregou mais de um milhão de moradias, mas muita gente tem dúvidas de quem pode participar. O programa é dividido por faixas que se relacionam com a renda familiar, que são divididas em 1, 1,5, 2 e 3. A primeira faixa é de responsabilidade da Prefeitura como um programa social para famílias com rendas de até R$ 1.600. Nesse caso, as prestações variam de R$ 80 a R$ 270 por mês. As faixas de 1,5, 2 e 3 são para famílias com renda de R$ 1.600 até R$ 9.000, que desejam conquistar o sonho de uma casa própria com a ajuda de um subsídio do governo e as menores taxas de juros do mercado. Lembrando que a renda é familiar. Às vezes, sozinho, você não consegue se enquadrar nessa faixa. Mas você pode juntar a sua renda com sua mãe, seu pai, seu marido, esposa e assim alcançar a renda necessária. A diferença entre as faixas são as taxas de juros e os valores de subsídios. Para quem tem renda menor, as taxas são mais baixas. E para quem tem renda maior, são mais altas. Mas ainda assim, são as menores do mercado. É isso aí! Agora o próximo passo é falar com o construtor da Cury, que fará a sua simulação e iniciará o processo de compra com você. Cury, a construtora da sua casa!